Se as estrelas se empilam no azul do infinito Se a lua se espelha sobre as águas do mar Se a flor desabrocha, se uma criança sorrir Eu não vejo a beleza, eu só sinto tristeza se estou longe de ti Quando estamos juntinhos, que nada nos separa Até um dia de chuva tem beleza tão rara E a magia da noite a deixa mais formosa Até a flor menos dela, estando perto dela Tem o encanto da rosa Até a flor menos dela, estando perto dela Tem o encanto da rosa Música Quando estamos juntinhos, que nada nos separa Até um dia de chuva tem beleza tão rara E a magia da noite a deixa mais formosa Até a flor menos dela, estando perto dela Tem o encanto da rosa Até a flor menos dela, estando perto dela Tem o encanto da rosa 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 Tem o encanto da rosa